Eu vou dar viragem E sopa que foi sonar e essa vida é pra quem pode andar viragem Eu vou dar viragem E pode chamar o saco que hoje eu vou Bom, como a gente anunciou o mês inteiro Realmente Bilac não desapontou Bilac traz uma das melhores bandas hoje regionais De todo o estado de São Paulo Agora a banda Timbaraba se apresenta A banda 03 E esses dois aqui, o que eles prometem, eles cumprem Pegaram a prefeitura esse ano, 2017 Hoje é o último dia do ano 2017 E eles cumpriram até mais do que combinaram Está aqui o nosso vice-grande prefeito Nosso grande prefeito Vitor Bottini O vice-prefeito Loureiro Que largaram lá o berço da família Vieram aqui abraçar o povo hoje na praça Entregando um show maravilhoso na virada Do ano de 2017 para o ano de 2018 Começar pelo prefeito Vitor Bottini A gente sabe o ano difícil que vocês tiveram aqui em Bilac O ano que foi trabalhoso Um ano que vocês tiveram muito que juntar os cargos Reconstruir, começar do zero Mas a gente já viu o resultado O povo abraçando Não só o prefeito Vitor Bottini Não só o vice-prefeito Loureiro E hoje o prefeito entregando um mega de um show Faltando poucos minutos para o ano de 2018 O que o prefeito tenha falado no ano de 2017 E o que o prefeito Vitor Bottini espera para 2018 Olha, Vaguinho Foi um ano muito difícil esse ano de 2017 Pela situação que encontramos na prefeitura Mas conseguimos vencer essa batalha E temos, sem Deus, que em 2018 será melhor ainda Estou junto com o Loureiro, com o meu vice Estamos trabalhando, fazendo um trabalho sério Com honestidade, com transparência e humildade Entregou em 2017 de forma abençoada Está hoje entregando um mega presente para a Bilac Então eu queria que o vice-prefeito Loureiro falasse de 2017 E o que o vice-prefeito Loureiro espera para 2018 Já que são duas pessoas respeitadas na cidade E no Brasil pelos empresários que são também Graças a Deus Esse ano de 2017 foi muito bom Porque a gente trabalhou em equipe Foi bem E para 2018 vai ser muito melhor ainda Porque é tudo correrá melhor Se Deus quiser Tenho a agradecer ao povo de Bilac Que confiaram muito em nós Pelo nosso trabalho, pela nossa administração Muito obrigado e uma boa noite Para a gente encerrar, Vitor Eu queria que você falasse Está aqui, hoje você está entregando um mega de um presente Para a população de Bilac Para quem de repente não quer ficar em casa Quer vir para casa E vem muita gente que veio aqui Queria que você passasse agora a mensagem De início, literalmente, início de 2018 Não só para a família de Bilac Mas para todo o nosso Brasil Queria desejar ao povo bilacense Um excelente ano Que a gente comece com o pé direito E pode confiar na gente Em Mino Loneiro, na nossa administração Que iremos estar fazendo um excelente trabalho para vocês Uma dedicação total a vocês Muito obrigado Vai cuidar, claro, da saúde, educação Vai cuidar dos empregos Vai cuidar das empresas Mas também com certeza o Bilac pode esperar o 2018 Com muita festa E com muita também, é claro, alegria para esse povo que merece Isso, mas a gente pretende estar o ano que vem agora Realizando a festividade da cidade Como a Festa das Nações Festa do Peão Que a gente já fizemos esse ano Pretendemos estar melhorando Fazendo uma excelente festa o ano que vem Festa de setembro também Dando todo o apoio A nossa igreja E todas as festividades da cidade A gente está pretendendo fazer belas festas o ano que vem Nosso prefeito, Vitor Botílio Agora encerrando, Loureiro Queria que você agora deixasse aqui Você que é um homem, pai de família Você que é um cara trabalhador Deixasse a sua mensagem agora de ano novo Já que já estamos entrando no ano novo Para Bilac, para a região e todo o Brasil, é claro Nós esperamos que muito Em 2018 o ano vai ser muito melhor Porque a gente tem condição de trabalhar Para o município Então só temos que agradecer o povo Bom gente, fica aqui gente Os nossos agradecimentos Essas duas figuras importantíssimas aqui em Bilac Esse prefeito maravilhoso Uma pessoa jovem ainda Ao lado desse grande vice-prefeito Um homem empresário, respeitadista Assim como o nosso amigo Vitor Também é um grande empresário Então fica aqui gente Em nome do prefeito Vitor Botílio Do vice Loureiro Um feliz ano novo a vocês, Bilaquins A toda a nossa região A todo o estado de São Paulo E a todos os telespectadores Aqui do SBT e do Brasil Feliz ano novo para vocês Feliz ano novo para vocês Tchau, 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 tchau